Hoje eu vou falar sobre A Morte do Demônio, de 1981. Eu já vi A Morte do Demônio 1 e o remake que fizeram. Enfim, eu acho vários pontos, assim, porque o antigo... Eu não vou contar o filme, porque eu acho que quem quer, olha, né? Hoje eu não vou falar isso, eu vou falar os pontos de diferença do remake com o antigo. Óbvio que o antigo, eu acho que eles puxaram demais nos efeitos e óbvio que naquela época não tinha muitos efeitos legais, então ficou uma coisa muito fantasiada. Embora tenha ficado legal, assim, é um pouco mais assustador, eu acho, porque é uma coisa muito fora da realidade. E o atual não, o atual tem aquela maquiagem, aquela coisa de computador, então eu acho que fica muito mais, assim, de dar medo também. Mas é bem esquisito, assim, de ver o antigo, porque é uma coisa muito fora da casinha, assim, muito fora mesmo. As fotos, os vídeos, assim, a filmagem como foi feita e a pessoa voando, umas coisas muito fora, assim, então eu acho que o remake tá melhor nesse nível. Só que pensando na época, quem olhou na época deve ter achado muito legal e de fato é, né, mas eu acho que tem esses pontos também, porque teoricamente, às vezes, o remake é melhor quando se fala de efeitos visuais e essas coisas. Salvo algumas exceções, como eu tô com medo que seja esse remake do Chucky, porque eu não sei, não, se ele vai ser legal, porque eu acho que mudaram muito, botaram muito computadorizado o Chucky, vai ficar meio esquisito, ainda mais pra quem já é fã, né, e conhece bastante o Chucky. Enfim, eu gosto muito quando os filmes que é, tipo, terror e trash terminam com uma musiquinha feliz, eu acho isso muito engraçado. E esse termina, e eu fiquei, é a melhor parte do filme. Eu achei isso bem legal, é um ponto a anotar ali. E também, assim, eu acho, de fato, que esses são os únicos pontos, assim, que pra época eu acho que ele foi um filme bem assustador, bem legal de se ver, assim como os outros trashs, mas que óbvio que nos dias atuais ele fica um pouco sucateado perto da tecnologia que a gente tem hoje, né. Então, eu acho que é mais isso do que realmente, ah, não, é um filme ruim ou é ridículo. Não, eu acho que ele é válido e eu gosto mais da história também pelo contexto da época que tem os cabelos das mulheres são legais, as roupas vintage, que é o que eu gosto, né. Então, eu acho que é isso que eu tinha pra ressaltar pra vocês. Espero que vocês assistam os dois. Até depois.